Você vai pro cerco? Sai que lá no catapé não tá aqui Nossa cara, tá até bem lindo Vamos matar ele Não tem como, tem que ir pro cerco Não é cedo Se sair cedo ele se cerca ele aí Só chegar e roubar e ir pra trás Você já tem que mexer no bicho Você sabe que essa porcaria é a rede sua no céu e vai cercar Quer matar ele? Tem que matar o barato Tem militar de vinho Amanhã cedo, cara Olha o que ele fica aí Ele sai de lá não Ele sai de lá não E vem aquele vinho de dois Um pra lá e outro pra cá Mas ele vai ficar vendo Amanhã eu vou dar um jeitinho Chamar o alemão seu Olha irmão Já vamos faturar um dinheiro Não dói rápido É todo vazio É nessa cedo a cabeça Vamo Volta vidro aqui Levou Eu vou acabar band Tea Vamos lá Não vamos entrar Vou andar pastinho Vamos tentar Vamos tomar café É, eu vou tomar café com bolacha. E você? Vai tomar café com peixe frio? É, Alicão? É. Vamos tomar café com bolacha. Vamos tomar café com peixe frio. Vamos comer, vai vender o peixe, ele está aqui assim. Feneca, eu não sei na rede. Me lê, não é? Maravilha. Maravilha. Vamos tomar. Dispositivo, operante. Aê! Seguindo. Arminar. Maravilha. Não me dede. Não me dede nem vou até mais. Você que dá esse...